Galera, não se esqueça de dar like no vídeo E descer e inscrever no canal Clicando no inscrever-se E no ativar o sininho E ver para mim todas as notificações Desse canal e clique em salvar E pronto galera E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês The Joy of Creation E-choice, não sei falar em inglês Isso aqui galera, dá muito medo É labirinto, isso aqui Eu já consegui fazer o objetivo Fiquei só parado no lugar Que eu tenho que sobreviver da Foxy por um minuto Fiquei parado em um lugar Porque eu estava com medo de andar E eu ganhei o objetivo Mas ela me matou depois Mas eu não vou ficar parado Vou tentar dar uma andada Ai mano, vai dar medo Ó, ó o barulho Ó, sombra Tá aqui? A Foxy passou ali galera Eu não consigo espantar ela Ela deve estar ali véi Caramba Dá uma exploradinha Tem nada aqui ó Tô preso Labirinto galera Dos inferno Foxy tá aqui Foxinha Foxinha Ai, tá aqui Tá aqui Tá ali galera Sombra ali Sombra do caminhão Do filho da Piquenga Meu Deus A via ali Não dá pra apagar a lanterna E agora? O bicho tá ali Ai Meu Deus Beleza Beleza, né Ah, o que que é isso? Aquilo é bugado A sombra Ou Ele vai passar pra ali O bicho tá aí Galera Tá lá Se eu for pra cá Galera Tá aqui Tem lá Olha Aqui tem algo Acho que ele entra aqui Galera Tem sangue E a galera Esse jogo aqui é de 2 gigas 2 Gigas Foxy Ixi, vou encontrar ela É, ela passou ali Galera Ela foi por aqui É um barulho Galera Tá perto Ela tá pertinho De mim 2 minutos Tem que sobreviver Galera Só isso E é 2 gigas O jogo é de 2 3 gigas Ai Ela passou por aqui Deu pra ver A sombra É bugado Galera Mas eu quero me matar Cadê ela Ué, sobrevivi Como assim Tugue, youtube, tulongue Eu não entendi Galera Mais uma vez Eu não quero me matar Agora Cadê ela X É É Bugou Bugou Galera Bugou Que merda Mano Não acredito Que bugou Isso aqui Tinha bugado Então eu vou tentar Mais uma vez Eu quero me matar Ela tá aqui Foxy Será que o Foxy tá aqui Não Cadê ela Mano Tinha que tá aqui Cadê a Cadê a Tinha que Cadê a Cadê a Cadê a Ela, galera, ela tá muito longe, eu não tô vendo ela. Cadê você? Ai! Fox aqui! Achei ela! Corre! Ai! Ai, que susto essa tela! Ué, galera, bugou, ó. Esse jogo aqui buga, mano, ó. Ainda tá rodando o jogo, ó. Então, galera, foi isso. Eu não vou mais gravar. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o seu like. Que eu não vou gravar, porque tá bugado. E deixa o seu gostei aí. Inscreva-se no canal, se não for inscrito. Que jogo, né? Tem que melhorar esse bug aí. Que você viu, achei a Fox aí correndo. E tá essa tela. Então, muito obrigado por ter assistido, né? E falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.